Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na livraria da Travessa, onde está sendo lançado o livro da Bruna Lombardi, que se chama Jogo da Felicidade. Esse camarada que está aqui do meu lado é o Carlos Alberto Riccieli, que é um grande ator, velho conhecido do público. Tudo tranquilo, Riccieli? Tudo, tudo ótimo aqui, Vendo. Obrigado, obrigado. O título do livro da Bruna é Jogo da Felicidade. A gente pode dizer que nesse Jogo da Felicidade você é uma figura importante para ela, né, Riccieli? E não é de hoje. Acho que eu sou um foco. Mas eu acho que, como o próprio livro fala, né, eu acho que todo mundo é parte de um grande jogo. E todo mundo é importante no jogo da felicidade do mundo. Porque nós estamos aqui juntos nesse planeta e se a gente não der as mãos, não fazer a coisa juntos, só pode estar errado, não é verdade? Então a gente tem que entender o outro, ser as coisas diferentes de você, tem que ser bem-vindas, você tem que ter os braços abertos para as diferenças, né? A gente tem que ter aquela paciência que a gente quer que tenham com a gente, né? Exatamente, claro. E esse livro da Bruna fala muito disso. Fala dessa coisa. É um jogo, de fato. Porque a gente não sabe o resultado. A gente está indo em frente. Esse é o nosso destino. A gente nasceu. O que vai acontecer? Ninguém sabe o que vai acontecer na nossa vida. No entanto, existe um percurso que todos os seres humanos vão ter que percorrer. E é disso que o livro fala. E fala desse percurso. E é tão bom a gente saber que existe esse percurso que é bem definido, que ela aponta 21 steps, passos e etapas para você fazer. Você tem que percorrer esses caminhos, cada um desses obstáculos. Você tem que ultrapassar. Então, não seria bom que você, sabendo que esses obstáculos vão acontecer, mesmo, para qualquer um, que você encarasse como, tranquilamente, que você encarasse como mais um passo para a gente seguir o nosso destino. E não nos desesperar, não achar que não vai conseguir, ou ficar puto com os outros, e ficar uma coisa toda de agressiva, de não respeitar os outros. Ou perder a paciência. Perder a paciência, exatamente. Reclamar demais. Reclamação não leva a nada. A gente tem que ser a mudança, como Gandhi dizia, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Não adianta ficar falando, ah, está tudo errado. Então, o que você está fazendo de bom? Faz, dá o seu exemplo. Como diz uma letra do Lenine, né? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Exatamente. Então, a gente faz a nossa parte. E faz uma boa, faz alegre, faz... Isso, seguramente, você vai estar feliz, se você estiver agindo desse jeito. Eu acho que é essa a felicidade. Michele, uma curiosidade. A Bruna já era muito popular, né? E nas redes sociais ela tem uma visibilidade muito grande, né? As pessoas se identificam muito, né? Com o que ela fala, com as mensagens que ela passa. Acaba virando meio que uma autoajuda, né? Mais ou menos isso. Você nunca pensou em veredar, se expor mais nas redes sociais? Que você é mais quietinho, né? Eu acho que ela faz tão bem isso. Ela faz tão bem isso, né? É uma coisa que ela se dedica tanto a fazer. Ela descobriu isso, porque ela sempre teve o dom de se comunicar. Mas, Bruna, não só pela beleza, mas pela inteligência, pelo brilho. Sempre gostou muito de escrever também, né? Sempre, exatamente. Então ela tem isso dentro. E ela percebeu que essa coisa, essa força das mídias sociais, ela descobriu que ela pode fazer muito bem para as pessoas. Ela, de repente, foi vendo, né? Que se criou na página dela, do Facebook, uma comunidade, assim, fiel. E é uma coisa assim, 100% dos comentários são positivos. É de gente... Se alguém entra lá para fazer alguma crítica errada, assim, meio do mal, é escorraçado pelas pessoas. É engraçado... Nem pela Bruna, né? Não, as pessoas falam assim, olha, não vem aqui não, que a gente está noutra. Entende? É muito interessante até. E ela foi percebendo que ela fazia muito bem para as pessoas. Mas muito bem mesmo, assim. Coisas assim, fala assim, puxa vida, eu estava deprimido e agora eu já saí disso. É como entrar num paraíso aqui, nessa sua página. É um lugar de muita paz. Todo dia eu entro aqui, me sinto melhor. É verdade. Eu quero de novo o dia, de bem o dia. Eu acho que o livro tem essa mensagem também, né? Essa coisa de dar um relaxamento com as mensagens que tem. Exatamente. Agora, mata uma charada aqui para nós. Eu estava assistindo um trecho da... Na realidade, eu assistia a entrevista inteira, né? Mas num trecho da entrevista que a Bruna deu no Roda Viva, ela falou assim, olha, na grandeza do mundo, eu procuro ter uma serenidade. Mas às vezes no cotidiano, às vezes algumas coisinhas... Porque eu sou muito acelerada e algumas coisas me tiram um pouco do sério. Eu queria que você revelasse uma coisa mínima, assim, no cotidiano que você vê assim, caramba, isso aí acho que vai deixar a Bruna um pouquinho estressada. É alguma coisa desarrumada. É... Porque ela... Falar de grandeza e de coisas pequenas, né? Ela tem muita capacidade extraordinária, a capacidade de lidar com as grandes coisas e com as pequenas coisas. Ela dá tanta importância para as pequenas quanto para as grandes, né? E ela gostaria que todo mundo fosse assim. Então... E ela é uma pessoa... Ela é muito trabalhadora. E ela planeja muito. Ela gosta de... Ela tem, assim, um... Uma visão... É... Ela olha para o futuro demais. Ela tem essa capacidade de saber. Ela é uma grande produtora. Porque ela olha para a frente. Ela tem essa capacidade de entender o que vem pela frente. Visionária. Visionária. Né? E, às vezes, ela fica impaciente porque as pessoas não são assim. Né? Então... Ela é muito cobradora no trabalho. Sabe? Então, quem trabalha com ela, sabe que tem que... Tem que chegar junto. Tem que chegar junto. Tem que buscar excelência. Sabe? Isso... Todo mundo sabe disso. Sabe que estar perto dela vai fazer crescer. Sabe? Todo mundo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, é duro. Eu acho que qualquer grande visionário, qualquer grande... O cientista, o empresário... Qualquer grande homem ou mulher, né? Eu acho que eles sabem tanto o que querem. E tem tanta consciência de que o homem pode mais, que eles, às vezes, são impacientes com gente que joga fora a vida. Que não aproveita... Que não aproveita... Desperdiça o tempo, literalmente. Exatamente. Podemos chegar junto e fica estagnado. Exatamente. Que não aproveita todo o seu potencial. Né? Então, isso é uma coisa que faz ela ficar... Mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma capacidade de... Compreensão. De compreensão e de levantar a bola dos outros. É bom, né? Agora, eu queria que você falasse do Kim. O que o Kim anda fazendo? O Kim é ótimo. O Kim é impressionante. Ele é um... Ele gosta de cinema também. Gosta de cinema, de artes em geral, né? E ele é músico e ele tem um projeto, assim, fabuloso que chama Resonance Center. É o Centro de Ressonância. Que ele trabalha com o som. Que ele acha... Acha não, ele tem certeza, ele trabalha com isso. Que o som ainda pode fazer muito pelo ser humano. Para que o ser humano se entenda e se comunique. É uma coisa muito complicada, até. Mas é uma coisa, assim, que... Não só que te deixa mais tranquilo, como também te leva para lugares que nós, assim, conscientemente, não temos capacidade de... Às vezes, uma palavra não diz. Exatamente. Então, é toda uma pesquisa, assim, muito para o futuro. Eu acho que sendo filho de quem é, do Richelle e da Bruna, não poderia ser muito diferente, né? São duas pessoas espiritualizadas. Ele é mais que a gente. Ele é mais do que nós. É impressionante. Ele é tão sago, ele é assim... O Kim está com que idade agora? Ele está com 31, acho. Gente, eu tenho um passo muito rápido. Agora, para a gente encerrar. Eu não posso deixar de perguntar, as pessoas têm um carinho enorme pelo seu trabalho. Foi tanta coisa bacana, né? Que você e a Bruna já fizeram, juntos e separados, né? Aqui no Brasil, a gente pode falar louco amor, riacho doce, vale tudo. E por aí vai, né? Uma infinidade. Não tem nem... Esse gostinho de trabalhar mais aqui. É, pois é. Onde é que está, Richelle? A nossa vida nos levou para a nossa produtora e tal. Então a gente fica fazendo esses projetos todos, né? Porque eu falo isso, porque você sabe que o público fica enciumado, né? Eles estão lá enxergando, mas por que... Me perguntam muito, mas a gente está ficando muito tempo aqui no Brasil. Esse ano vocês ficaram muito aqui, né? Produzindo filme Amor em Sampa, que a gente estreia agora em... Final de janeiro, começo de fevereiro. Bacana, bacana. Que é um filmaço, assim, que está lindo demais. É uma coisa que tem um elenco incrível, né? Eu voltei a atuar, porque a Bruna finalmente escreveu um papel para mim. Aí o Kim também está no filme, a Bruna. Eu e o Kim dirigimos o filme, o roteiro é dela. E tem um elencaço, tem o Rodrigo Lombardo, Du Moscovis, Mia Mello, Thiago Abravanel. É um elencaço, assim, Marcelo Ayroldi, Mariana Lima, um elencaço incrível. E é uma comédia romântica e que fala um pouco também das novas cidades, da mudança que a gente quer ver nas grandes cidades. E você acha que São Paulo mudou muito? Está mudando, está mudando. Eu acho que todas as grandes cidades estão havendo uma infinidade de movimentos, mundo afora, para melhorar a vida das cidades. Porque as cidades foram crescendo, assim, meio... Assim como aconteceu com o clima, que a gente, que o mundo está pedindo socorro mesmo. As grandes cidades também foram crescendo, crescendo e o carro dominou muito esse crescimento. Agora estão olhando mais assim, porque a cidade é dos carros ou é da gente? Verdade. Então a gente está em todos os lugares do mundo. Estão querendo reocupar a cidade. Dar mais espaço para as pessoas viverem a cidade. E menos aos carros, né? Claro que isso tudo vai mexer com meios de transporte, etc e tal. Mas o filme passa por isso também, porque quer falar especificamente de mudanças. De mudança de atitude da gente mesmo, né? Dessa mudança que a gente tem que ter em nós mesmos para que isso se reflita nas cidades. E nas pessoas também, consequentemente. Quero te agradecer muito aí. Obrigado. Desejar cada vez mais sucesso, saúde para você e a família. Para você também. Tudo bom. Obrigado, gente. Até a próxima.